Você lembra dessa cena ao vivo? Bom, na verdade não foi assim, a polícia chegou atirando. Houve uma denúncia de um motociclista, esse motociclista... Não foi trocar de tiro não, viu? Não foi trocar de tiro não, viu? O meu celular tá ali descarregado, mas como o meu celular... Se o meu celular estiver bom, eu vou amostrar a vocês que tá tudo filmado, ele chegando, metendo bala, você fala o que você vê! Hoje completa um ano que a chacina da Gamboa ocorreu e que essa matéria ao vivo viralizou nas redes sociais. Mas você sabe no que deu o caso? Primeiro, relembre o que aconteceu. Na madrugada do dia 1º de março de 2022, quatro agentes da Rondesp assassinaram na comunidade da Gamboa de Baixo, em Salvador, três jovens negros. Eles eram Alexandre dos Santos, de 20 anos, Cleverson Guimarães Cruz, de 22, e Patrick Souza Sapucaia, com apenas 16 anos na época. A polícia disse que foi troca de tiros, mas testemunhas afirmaram que os PM já chegaram no local atirando e que os garotos foram levados para uma casa abandonada onde uma cena de crime teria sido forjada. Após muita pressão popular, o inquérito foi aberto para averiguar o caso. E sabe o que o laudo apontou? Que essa moça aqui estava certa. Das três armas que os policiais apresentaram, dizendo que tinham sido utilizadas pelos rapazes, duas estavam com problemas, o que dificultaria sua utilização em um suposto confronto. O laudo cadavérico de Cleverson aponta que ele foi morto por um tiro disparado de cima para baixo. O inquérito também apontou que houve desproporcionalidade do uso da força pelos policiais, que estavam em maior número de pessoas e armas. Ou seja, foi execução e não troca de tiros. Mesmo com esse resultado do inquérito feito pela Corregidoria da Secretaria de Segurança Pública, o comando da Polícia Militar se recusou a processar os envolvidos na chacina. Os militares que participaram da morte dos três rapazes não só seguiram trabalhando nas ruas, como também fizeram incursões na Gamboa com o intuito de intimidar as pessoas da comunidade. Em 31 de outubro e 1 de novembro, o Ministério Público da Bahia solicitou que ocorresse uma reconstituição da ação policial. Foi realizada uma simulação dos acontecimentos ocorridos a fim de obter a perspectiva tanto dos PMs envolvidos como de familiares e testemunhas que estavam no dia em que os três jovens foram assassinados. Após a conclusão da perícia, o Ministério Público da Bahia deve decidir pelo indiciamento ou não dos policiais. Já fazem quatro meses dessa reconstituição. Familiares, organizações da sociedade civil e comunidade da Gamboa seguem atentos no aguardo da finalização desse caso. Afinal, desde o início já se sabia que foi execução e não troca de tiros. Queremos justiça por Alexandre, Cleverson e Patrick. Queremos justiça para a Gamboa de baixo.